Hoje a igreja nos recorda os nossos santos anjos da guarda e nós celebramos esse grande dom de Deus. Um anjo irá à tua frente, ele te conduzirá, ele te guardará, ele iluminará todas as suas decisões. Um anjo te foi dado, ele vela por cada um dos seus passos. E ele nada tem a ver com aqueles anjinhos gorduchos que nós vemos nos desenhos animados, nos filmes infantis, não. Ele é poderoso, imponente, majestoso, grandioso porque o nome do Senhor está nele, como nos recorda o livro do Êxodo. E hoje eu convido você a invocar esta presença, porque é condição para que ele haja na sua vida. É preciso que ele seja invocado. Por isso agora, nesse instante, invoquemos todos juntos os nossos anjos da guarda com esta oração que aprendemos, ainda quando pequeninos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, guia, ilumina. Amém.